Olá, eu sou a Louise e vim mostrar para vocês uma imagem de uma aquisição no nosso tomógrafo de alta resolução, para que vocês entendam o que o tomógrafo pode nos proporcionar e o que isso implica no procedimento clínico que o dentista irá realizar. Então, o caso que eu quero mostrar é uma variação anatômica de um canal radicular. Aqui a gente encontrou, então, o canal cavo interradicular. Dá para ver ele nessa imagem aqui também. E para ter certeza que realmente é a estrutura que a gente está imaginando, a gente acompanha aqui no corte axial, acompanha esse pontinho aqui, que ele vai e termina entre as raízes. Vou retornar para que fique bem, olha, a gente tem certeza, então, que é realmente esse canal. Sobre a implicação clínica desse caso, facilmente poderia ser confundido com uma perfuração dentária ou até uma fratura. Então, o reconhecimento dessa estrutura leva a salvar um dente, né? Então, o paciente poderia perder um dente se a gente tivesse dado um diagnóstico errado com uma imagem 2D ou até uma tomografia convencional. Então, a alta resolução nos permite esses diagnósticos aí. Então, o paciente pode perder um dente se a gente tivesse dado um dente se a gente tivesse dado um dente se a gente tivesse dado um dente.